Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da metalúrgica Gerdau, referentes ao 4T23. 2023, ano completo aí fechado já, 31 de 12. 2023, já com uma mensagem de impacto aqui, resultados do trimestre afetados pelo forte aumento de importações predatórias de aço para o mercado brasileiro e a indústria esperando o governo tomar medidas aí, né? Vamos ver então os resultados, vamos começar pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22, depois faremos a base trimestral comparando o 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022, depois alguns outros números indicadores e a DRE resumida aqui. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita líquida recuou 18,1%, passando de R$ 17.964.000 para R$ 14.715.000, uma redução de R$ 3.248.000. O lucro bruto reduziu 44,2%, lucro operacional caiu 63,9%, EBITDA caiu 48%, EBITDA ajustado recuou 43,5% e o lucro líquido caiu 46,8% de R$ 393.899 para R$ 209.707, um recuo de R$ 184.192. A margem bruta recuou 5,2 pontos percentuais, margem operacional caiu 7,66 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 6,56 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 6,23 pontos percentuais e a margem líquida caiu 0,77 ponto percentual de 2,19% para 1,43%. Observamos aí variações bem negativas aqui na base anual. Vamos ver então a base trimestral 3T23 para o 4T23. A receita líquida passou de R$ 17.000 para R$ 14.715, um recuo de R$ 2.347.000 ou menos 13,8%. Lucro bruto caiu 41,5%, lucro operacional recuou 62,7%, EBITDA caiu 47%, EBITDA ajustado recuou 39,2% e o lucro líquido caiu 61,9% de R$ 550.675 para R$ 209.707, um recuo de R$ 340.968. Margem bruta caiu 5,27 pontos percentuais, margem operacional caiu 7,92 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 7,17 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado caiu 5,77 pontos percentuais e a margem líquida recuou 1,8 pontos percentuais de 3,23% para 1,43%. Aqui também variações bastante negativas, os números não estão exatamente ruins, as variações é que estão negativas. Vamos ver então os 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita líquida recuou 16,4% de R$ 82.412.000 para R$ 68.916.000, uma que era de R$ 13.495.000, lucro bruto recuou 39,6% Lucro operacional caiu 41,2%, EBITDA recuou 34,5%, EBITDA ajustado que era de 37,2% e o lucro líquido encolheu 31,6% de R$ 3.744.000 para R$ 2.560.000. Margem bruta caiu 6,31 pontos percentuais, margem operacional recuou 6,36 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 5,42 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado caiu 6,49 pontos percentuais e a margem líquida recuou 0,83 ponto percentual de 4,54% para 3,72%. Novamente aqui, variações bem negativas, porém aí, novamente, os números não estão exatamente ruins, são as variações que estão negativas. Vamos ver aí qual vai ser a recepção do mercado em relação a estes números, se boa parte dessas quedas aí já estavam precificadas do valor das ações que vem sofrendo aí do ano passado para cá. Então, vamos aguardar aí a recepção do mercado e as expectativas que o mercado tinha em relação a Gerdau. Vamos ver aqui, então, outros números e indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 2,48. Valor da ação utilizado para os cálculos, Goal 3, R$ 10,38. Pele, últimos 12 meses, R$ 4,19. Um PL, bom, ok? PL aí, interessante para os padrões atuais da economia, com empresas com boa performance, está entre R$ 5,10. Por que aí os juros americanos, economia americana, pesando bastante? É a questão dos juros. Então, o Brasil no aguardo da queda dos juros. E a questão aqui para a Gerdau, para o setor, a importação de aço também está pegando bastante, né? Porém, um PL muito bom, ok? Entre R$ 5,10 é um PL saudável. Aqui está ainda abaixo de R$ 5,00. PVP, 0,64. Valor patrimonial por ação, R$ 16,23. Ou seja, estamos com desconto aqui também de 36%. Estamos pagando R$ 10,38 por uma ação que vale R$ 16,23, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP abaixo de 1. Indica desconto no valor da ação. Então, estamos com um PL aqui, que não está elevado, muito pelo contrário, um PL muito bom. E um VPA aqui, em relação ao valor da ação, muito bom aqui. O PVP, estamos com bons indicadores, né? Vamos realmente observar aí quais são as expectativas do mercado, como é que o mercado vai receber essas variações negativas, porque os indicadores parecem estar bons. Retorno sobre o patrimônio líquido, 15,3%. Um retorno bom aí também, em torno de 15% é um retorno bom. O lucro líquido aqui, últimos 12 meses, R$ 2,560.000. Com o patrimônio líquido de R$ 16,761.000. Capital social realizado. Não teve alteração 3T23 para o 4T23. Valor de mercado, R$ 10,719.000. E os dividendos, últimos 12 meses, R$ 15,3%. Boa pagadora também de dividendos, vamos ver aí. Já tem notícias referente a 2023, 4T23 encolheu um pouquinho aí, está mais magrinho. Porém, vamos ver se ela vai conseguir manter aí bons dividendos ao longo de 2024. Resultado financeiro, o líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 130.643. A alavancagem está baixa aqui, 0,4%. A alavancagem é baixa, tinha uma alavancagem baixa, de 1 a 2, uma alavancagem média, acima de 2, já está um pouco elevado. Então aqui, nada a se preocupar em relação à alavancagem. Aqui também, dívida líquida pelo patrimônio líquido, 31,3%. Aqui, dívida líquida R$ 5,252.000, com patrimônio líquido de R$ 16,761.000, com a dívida líquida correspondendo a 31%. Alavancagem, ok. Vamos ver então aqui a DRE resumida, vamos lá. Receita líquida recuou 16,4%. Os custos recuaram também, 9,5% de menos R$ 63,661.000 para menos R$ 57,583.000. Um ganho de R$ 6,000, já que foi uma redução aqui de custos. Lucro bruto recuou 39,6% de R$ 18,751.000 para R$ 11,332.000. As despesas vendas gerais administrativas subiram um pouquinho aqui, 1%. Outras despesas receitas operacionais passaram de despesas 2022 para receitas 2023 de R$ 473.000.000. Equivalência patrimonial, variação negativa de 28,1%. Com isso, o lucro operacional recuou 41,2% de R$ 17,689.000 para R$ 10,409.000. Uma que era de R$ 7,279.000. Resultado financeiro líquido melhorou aqui, passou de menos R$ 1,817.000.000 para menos R$ 9,88.172.000. Uma variação aqui de R$ 8,29.597.000, uma redução então de 45,6%. Com isso, o lucro antes dos impostos passou de R$ 15,871.000.000 para R$ 9,421.000.000. Uma redução de 40,6% ou menos R$ 6,449.000.000. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechou aqui 2022 com um lucro líquido de R$ 11,462.000.000 para R$ 7,585.000.000.000, uma redução de 33,8% ou menos R$ 3,877.000.000.000. Atribuído aos sócios controladores de R$ 3,744.000.000 para R$ 2,560.000.000.000. Uma redução de 31,6% ou menos R$ 1,184.000.000.000. Apesar das variações negativas aí, novamente, os números não estão ruins, né? As variações é que estão negativas. Vamos ver então a recepção do mercado em relação a estes números. Vamos ver aqui a variação do valor das ações que acumulam queda aí também. Então, vamos ver o quanto disso já está precificado aí nas ações, essas quedas todas. A Gold 3 começou aqui em 2024 valendo R$ 11,01 com base na cotação R$ 10,38 e que vale a maquina D R$ 0,63 por ação ou menos 5,7%. Um ano antes elas valiam R$ 11,74 com base na cotação R$ 10,38 e que vale a maquina D R$ 1,36 ou menos 11,6%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$11,99, fecharam o ano dia 28 de dezembro, valendo R$11,08, uma queda de R$0,91 por ação, ao menos 7,6%. Interessantemente aqui, a Gual 4 começou em 2024, valendo R$10,77, com base na cotação R$10,05, equivale a uma queda de R$0,72 por ação, ao menos 6,7%. Um ano antes, elas valiam R$12,42, mais do que a Gual 3, com base na cotação R$10,05, que vale a uma queda de R$2,37 por ação, ao menos 19,1%. Aí desvalorizou bem mais do que a Gual 3. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$13,05, fecharam o ano valendo R$10,86, uma desvalorização de R$2,19, ou menos R$16,8. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho, 2023 aqui, primeira semana de janeiro de 2023, subiu aqui, janeiro, e passou a corrigir aqui, temores de economia global, bancos quebrando Estados Unidos, e aqui foi pegando aí, já antecipando a queda da Selic, porém, voltou a corrigir depois, aqui no mês 8, mais temores de economia global, juros americanos, pegou um pouquinho aqui do ralizinho de final de ano, também dividendos ali, movimento característico de dividendos aqui, e desde então passou a corrigir aí e não está conseguindo renovar as máximas, né? Vamos ver então qual vai ser a reação do mercado, vamos ver aqui a passagem do 4T, 22 para 1T, 23, vamos lá, Receita R$17.964.000, houve um ganho aqui de 5,1% para 1T23, 18B872.000, o lucro também subiu aqui, passou de R$393.000 para 1B, Do 1T23 para o 2T23, houve aqui queda de receita e também queda no lucro aí, após um lucro excepcional. 2T23 para o 3T23, queda de receita e queda no lucro também. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, então estamos observando aqui uma certa tendência de queda de receita, né? Vamos ver aqui então, por semestres, agora já que estamos aí com os semestres fechados, ó, 1S2023 para o 2T23, houve queda de receita de 14,4% e o lucro líquido caiu 57,8%. Observando aqui também 2S22 para 2S23, vemos queda de receita de 39B para 31B e o lucro caiu de 1B400,000 para 760,000. E aqui 1S2022 para 1S2023, sempre importante ver semestres iguais, queda de receita 43B para 37B e o lucro de 2B300,000 para 1B800,000. Então estamos vendo aqui realmente uma certa tendência aí de desaceleração, né? queda de receita. Vamos ver aqui os anos já fechados também. Vamos lá aqui, 2021, 2022, 2023, temos aqui um auge, né? 2021, estamos observando aqui lucro excelente aqui, ó, lucro líquido 5B, um auge aqui em 2021, embora a receita tenha sido menor comparando com 2022, porém 2022 o lucro já diminuiu, né? A receita aqui, ó, subiu 5,2% de 2021 para 2022, porém o lucro reduziu 26%, o lucro líquido aqui, ó, de 5B para 3B744. Então estamos aqui observando também 2022 para 2023, essa tendência aí de desaceleração, né? de receita e de lucro. Bom, vamos ver então aí a reação, a recepção do mercado, né? Quais são as expectativas do mercado, porque depende muito também aí das expectativas, né? Aí você tem a fazer em relação à Metalúrgica Gerdau, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!